Eles estão fazendo, por enquanto não chegou nessa ostentação, na ostentação pelo lado sexual. Alô, meu povo, vai começar de novo, galera. Hoje o assunto do canal está daquele naipe, porque eu não vou falar sozinho aqui hoje não, tá? Vou colocar daqui a pouquinho o Bruno, da dupla Bruno e Marrone, pra falar algo aqui referente ao que fizeram com a nossa música sertaneja. Veja bem, todas as vezes que eu falo aqui no canal que a música sertaneja estava e está tomando proporções esquisitas, totalmente estranhas, que... Em pouco espaço de tempo a música sertaneja ia sumir. A verdadeira música sertaneja ia deixar de existir se a gente não lutar em prol da verdadeira música sertaneja. Inclusive, foram toda essa baderna que fizeram com a música sertaneja que fez eu bradar, literalmente, bradar aqui no canal, tá? Lutar em defesa da música sertaneja e apontando. Isso aí não é sertanejo. Isso não é a música sertaneja. Esse não canta sertanejo. Inclusive, enquanto muitos se omitem, eu venho aqui do canal e falo mesmo, tá? Eu falo mesmo. Se não é sertanejo, não vem empurrar de vela abaixão, porque aqui no segundo avarecia vai enganchar o carro no topo, tá? Como se não bastasse a bagunça que os universitários fizeram com a música sertaneja, eles não se contentaram só com isso não, tá? Além da péssima qualidade da música sertaneja universitária, é, eles achando isso pouco, juntaram umas duplas aí de Oria Seca, uns cantores de Oria Seca aí, e quiseram pôr pra arrebentar aí com tal de funk nejo. E tanto, come e depois desce, come e depois desce, come e depois desce. Né? Você lembra? O funk nejo. Inclusive, até hoje aí, gente querendo enforçar a barra aí com tal do funk nejo. Sertanejo é ostentação, certo? Agora vocês imaginam aonde ia parar a música sertaneja, gente. O sertanejo universitário meio que preparou o terreno pra isso acontecer, tá? Pro funk nejo chegar, daqui um pouco ia ter rap nejo, ia ter tudo nejo, tá? Ia ter ostentação nejo, o sertanejo tem ostentação. Daqui a pouquinho vou colocar o que o Bruno falou sobre essa questão aí do sertanejo, ostentação, universitário, estrago com universitário, porque na verdade, como eu falei, a intenção dos universitários, ou conscientemente ou inconscientemente, era preparar o terreno, tá? Deixar o povo empobrecido musicalmente, porque com certeza, se o público de hoje fosse o público exigente, pelo menos dos anos 90, não vou nem muito mais não, pelo menos dos anos 90, com certeza não ia vomitar, né? Essa bagunça que fizeram com a música sertaneja. Então, os universitários, com raríssimas exceções, tá? Mas eles foram meio que empobrecendo a música sertaneja, colocando bem pobrezinho, né? Pra qualquer coisa que lhe ser lançada, o povo já tá ali acostumado com coisa ruim, então não ia nem sentir, né? A aberração, tá? Então, a sequência foi essa, como diz uma frase, tem uma frase bíblica que fala que um abismo chama outro abismo. Uma coisa ruim chama outra coisa, mas ruim ainda ia deixar de existir a música sertaneja. Então, já já vou colocar aqui o que o Bruno falou, mas eu tinha que falar isso aqui pra vocês. Ainda bem, olha só, ainda bem que ainda temos aí cantores da nova geração que defendem a verdadeira música sertaneja. E como eu já falei aqui no canal, que eu não fiquei tão preocupado, não foi nem quando os cantores de modinhas começaram a gravar as modinhas, porque você ia esperar o que de um cantor de modinha? Modinha. Agora, o que me deixou preocupado pra caramba é quando eu vi cantores de verdade, duplas sertanejas aí, da verdadeira música sertaneja, duplas sertanejas tradicional, inventando de entrar na onda das modinhas. Aí eu azedei o capim do bucho, falei, não, agora lascou. Agora acabou. Por quê? Pra onde recorrer? Mas graças a Deus, eu tenho certeza que a gente aqui no Segundo Alvarecia tem contribuído positivamente pra isso, abrindo os olhos aí e os ouvidos do público sertanejo, mostrando aqui, pregando a verdadeira música sertaneja, que é essa minha função aqui, ou você gostando ou não, ou aceitando ou não, vou estar sempre aqui falando. E outra coisa, os verdadeiros sertanejos, as verdadeiras duplas sertanejas, tem alguns que ainda até falam meio que a favor dos universitários, mas eu afirmo, eu, Fábio e Gomes, eu afirmo categoricamente que eles, no fundo, no fundo, eles não escutam universitários. Alguns deles já até me confidenciaram, Fábio, eu não ouço universitários, tá? Mas não pode, mas eles não, e eu entendo também, tá? Pra evitar polêmica, né, com os caras e tal, então eles não podem falar, mas eu falo, tenho aqui pra falar. Com raríssimas exceções, mas essa música sertaneja atual tá uma M. Ainda bem que temos duplas aí, jovens, como Mike Leão, que canta o verdadeiro sertanejo, temos Lorena e Rafaela, Lucas Reis e Itácio, né, e outras e outras duplas aí, tá bom? Então, assim, vou colocar agora pra vocês aqui, o Bruno não deixou escapar. E olha que o Bruno, o Bruno, ele é bem envolvido com os universitários, mas ele deixou escapar, né, eu acho que foi sem, igual o Chaves, sem querer querendo, mas falou. Vem cá, antes era sertaneja de raiz, depois é romântico, universitário, qual o futuro do sertanejo pra vocês? Que vai no show, o pessoal tá lá embaixo tomando uma, não tô olhando pra ninguém, não tô olhando pra lá, pra cá, pra vaca, pro boi, não tá nem vendo os artistas. Na gente não, a gente vai, no nosso show o pessoal chora, emociona. Você estoura, vai ver, porque as músicas mexem o coração. Então nós temos que continuar fazendo essas canções, pra mexer com o coração da... Demais. Agora, não, é que tem algumas ramificações, né, hoje tem sertanejo universitário, será que a gente vai ter um dia sertanejo ostentação, sertanejo de apartamento? Já tem? Já tem? Já tem ostentação. Já tem, porque tem algumas duplas sertanejas que estão fazendo, misturando funk com esse sertanejo universitário, então, assim, na verdade, é uma merda, mas é legal. Mas qual que é a ostentação do sertanejo? Qual é a ostentação? Minha caminhonetona é foda, aqui tem vários cabeças de gado aqui e tal, a ostenta da minha vaca tem mais leite e tal, tal, tal. Não, eles estão fazendo, por enquanto não chegou nessa ostentação, na ostentação pelo lado sexual, só, por enquanto. O MSK da filosofia, Marrone, vamos gravar uma música falando de vaca? Aí eu falei assim, por que é que é a vaca da minha carreira, meus talos malucos? O catra? Bom, o MSK, vamos lembrar um clássico aí, fio de cabelo? E a boca fala do que o coração está cheio, então se ele falou isso é porque com certeza é isso mesmo que ele pensa, ele deixou escapar, mas graças a Deus que eu tenho visto que a nossa verdadeira música sertaneja tem começado a ganhar o espaço dela, tá? Espaço esse que ela nunca deveria ter perdido para outro gênero nenhum, tá? Porque essa música que tem por aí que o pessoal fala que é sertanejo não é sertanejo, Então, assim, graças a Deus a gente tem visto aí que a música sertaneja que a gente tanto ama está começando a ganhar espaço novamente. Então, viva a nossa verdadeira música sertaneja! Toda classe sertaneja precisa voltar Pra alegrar o povo sofrido dessa nação Não dá mais pra esperar Passarinhos nasceram pra cantar Live é bom, mas não é igual Eles querem ouvir é a plateia gritar Não dá mais pra esperar Não dá mais pra esperar Passarinhos nasceram pra cantar Live é bom, mas não é igual Eles querem ouvir é a plateia gritar Passarinhos nasceram pra cantar Passarinhos nasceram pra cantar Passarinhos nasceram pra cantar Passarinhos nasceram pra cantar